Bom, amores, cheguei, cheguei na Dollar Tree, olha lá atrás, vamos lá ver tudo que tem, também vou fazer as comprinhas que eu tô precisando. Gente, entrando aqui, eu gostei que eles colocaram todos os tipos de organizadores aqui, ó. Tem muita coisa colorida, que é época de verão, né, então vendem muitas coisas coloridas. Olha que copos lindos, esses copos pra festa, bem bonitos, né? Tem, como é que é o nome, gente? Como é que é o nome disso? Jogo americano, né? Um dolinho, ó, tão lindo. Eu gostei desses aqui, ó, esses aqui eu nunca tinha visto, a primeira vez. Que organizador mais lindo! Olha que gracinha! O verdinho também é foco, aí você pode escolher as cores. Esses aqui cinza também, ó, tão fofíssimos. O que você acha pra organizar armário de banheiro, essas coisas, né? Vamos ver pra cá, gente, o que que tem. Tem as marmitinhas, potinhos assim, ó, vários tipos de copos pra água, na época de verão, né? Aí eles vendem muito. Ó, tem jarras, ó, jarras cinza, jarras de várias cores. Ó, que brinquedo de verão. Brinquedinho de verão, velhinho. Branquinho. Só que ele é bem assim, né? Não é uma havaiana da vida, qualidade, tá? Mas é bonitinho. Ó, tem assim, pra criança, que tem muita caixa, assim, ó, que eles devem repor. Muita coisa aqui. Aqui, ó, que é o metal com o Edu. Gente, eu vou pegar, porque eu sempre pego aqui, eu gosto muito desse pomolí, acho que eu vou levar dois. Não, deixa eu ver. Vou levar uns quatro desse. A gente tá aqui, tô aqui. Gostou dois, vou levar quatro. Aqui tá tendo várias coisinhas, ó. Tá tendo, é pinho, tipo pinho-sol, né? Vamos ver aqui o que que tá tendo de coisa. Esse daqui é aquele. Eu gosto muito disso pra passar nas partes de alumínio, gente. Fica brilhando. Vou levar um desse daqui, que eu sempre coloco dentro da descarga, da água. Aí fica sempre descendo, quando você dá descarga, desce o azulzinho. E é muito bom. O óleo sanitário é lá embaixo. Esse Zajax aqui é maravilhoso, você passa a pano na casa. É que lá em casa é carpete, né? Tem pouco lugar pra poder passar a pano. Então, eu ainda tenho lá em casa. Amaciante de roupas. Amaciante, ó, bonitinho. Amaciante de roupas. Glaze. Eu não preciso lá em casa. Eu recebi uma caixa de uma empresa muito boa, inclusive. Eu preciso de algumas coisas. Tipo arroz. Eu vim pedindo a Deus que tenha arroz, gente. Porque eu comprei uns arrois esses dias no Walmart. Nossa, coitado. Meu larido ficou, não dá nem pra comer. Que o negócio é tão ruim. Ó, aqui tem leite condensado assim. Tem leite de coco. Eu vou levar um desse. Desse. Açúcar. Bolo. Massa de bolo. Massa de brownie. Isso aqui é a cobertura de bolo. Vocês sabiam? Isso aqui, ó. Aqui dentro vem uma cobertura. E aí vem os confetes que você colocar em cima. Aí tem esse de baunilha. E esse de chocolate. Deixa eu ver o que que é isso, gente. Crispy de coco. Acho que é esses canudinhos, ó. Esse aqui eu nunca tinha visto aqui, não. Primeira vez. Primeira vez. Que eu vejo. Alguns cereais. Esse aqui, ele é uma delícia. Esse cereal. Bem bom. Mas o meu favorito da vida não tem igual pra mim. É esse aqui. É o mais gostoso. E... Hã... Algumas aqui tem latas hoje de... Atum. Ó. Atum. Tem vários elatados aqui que estavam faltando. Deixa eu ver o que que é isso, gente. Biscoito creme. É um creme aí que tá pro biscoito, eu acho. Sal e pimenta. Mel. Esse aqui é aquelas... Aquelas gominhas. Que tem vitamina, sabe? De frutas, ó. As crianças gostam disso. Mas eu levo de vez em quando. Enlatados também tem bastante. Esses miojos ruins. Esse aqui é o melhor. Que é o lime. Esse aqui tem camarão mesmo. Eu já mostrei uma vez no canal. Gente, tem camarão. E um saquinho de camarão. Uma delícia. Vou levar um ketchup aqui lá em casa tá acabando. Tem esse daqui. A marca é muito boa. Delícia. Um dolinha. Ó. Toda vez que o pessoal me perguntar, Caral, as coisas da latrina é porque vence. Gente, não tem nada. Aqui, ó. Tu vai vencer só em outubro de 2021. É porque tem coisa que realmente custa um dólar. Às vezes não. Às vezes aqui é vendido mais barato. Ou o tamanho é menor. Por isso que às vezes vem vendido por um dólar. Vou levar um desse. Pegar esse alho. Esse alho aqui em pedacinhos. Azeitona. Vou pegar uma dessa também. Gente, tem umas loucinhas aqui tão lindas. Agora tá cheio dessas xícaras brancas. Assim. Olha que bonitinha. Tipo quadradinha. Tá vendo? Nossa. Ui, que medo. Ai, pensei que era louça. É plástico. Mas é tão bonitinho, né? Os pratos. Pratinho de sobremesa. Olha essas aqui. Ai, isso aqui é só de uma cor, assim. Com um dólinho bonitinho. Que legal de colocar tempero, né? Olha que fofo, gente. Sei lá, de guardar as coisinhas. Achei muito bonitinho. Esses aqui também são lindos. Eu concordo. Gente, é uma qualidade tão boa. Você vê que não é fininho, sabe? Eu comprei um tempo desses. Às vezes você quer colocar alguma coisa na mesa. Assim, uma salada, uma farofa, sei lá. Fica muito legal, né? Gente, aqui tem todo tipo de tempero. Aí aqui embaixo eu encontrei aqueles que é tipo de manteiga. Pra você colocar na pipoca. Esses aqui eu não tinha visto. Esse daqui é um temperinho de colocar no churrasco, na carne. Aí pra cá tem pote de sal. Assim, né? Pote de sal comum mesmo. Bastante sal. Esse daqui é pimenta vermelha. Isso aqui é bom, dependendo do que você vai fazer. Eu gosto. Acho que eu vou levar um desse. Olha o que que tem aqui, gente. Tem até aquele bacon. Tem gente que coloca isso aqui na comida. Bacon. Eu queria achar um que se chama farrita. Esse farrita que eu queria achar. Tem gente que coloca na carne. Acho que aqui não vai ter, não. Tem esse aqui, ó. Só que é alho e sal. Eu não gosto. Eu prefiro comprar o alho orgânico, sabe? Tô levando aquele pote. Mas geralmente eu compro o orgânico. Ou então eu compro o alho pra secar. Faz tempo que eu não compro. Até até comprar. Pimenta. Esse aqui já vem um trituradorzinho aqui, ó. Aí você vai triturando. Enfim. É o que tá tendo aqui. Tem muito tempero. Tem até, ó. Pra quem gosta de sazão. Tem sazão. Gente, eu não tô acreditando que tem arroz. Meu Deus. Ai, meu Deus. Vou levar aqui um seis, eu acho. Porque tá difícil achar arroz bom. E aí tem até bastante, ó. Vou pegar um seis desse. Apesar de que outro dia eu fiz esse aqui. Esse arroz integral. Misturado assim, né? Porque meu marido, ele gostou. A Camille também. Então eles dois que mais comem arroz pra em casa. Eu não como a Chloe, como raramente. Ela não é muito fã de arroz também. Mas deu pra fazer. E ele fica muito bom. Acho que é a marca. Essa mesma marca, Pampa. Nossa, essa marca é boa, gente. Tem feijões aqui também. Eu comprei esses dias, então não vou levar. Deixa eu ver. Tem lentilha. Ó, o pacote assim. Pacote grande, viu? Dá pra fazer muita lentilha. Tem egg noodles aqui embaixo. Esse arroz aqui, ó. Esse jambalaia. Uma vez eu comprei, assim. A gente ia fazer... Não sei. A gente ia fazer alguma coisa que não dava tempo de fazer um arroz assim. Eu fiz esse que é tipo... Três minutos, cinco no microondas. Não tem assim. Gente, mas pensa no trem gostoso esse troço aqui, ó. Tem pimenta, mas é muito bom. Tem dois copos aqui diferentes. Que eu nunca vi. Tão bonitos. Tão bonitos. A dólar, gente, é um dólar. Mas sempre tem umas novidades que a gente gosta aqui. Sempre tem. Olha esses, que lindos. Esses aqui eu nunca vi. Já vi taça. Essas aqui, ó. Essas aqui não, ó. Sempre aparecem umas coisas aqui legais, gente. Dá pra você ter todo tipo de corpo que você imaginar aqui. Você consegue ter. Aquela parte de coisas fofas. Tem umas necessárias de você guardar lápis aqui, ó. De várias cores. Quadrinhos. Tem carregador, fone de ouvido. Ó. Arregador de celular. Olha que coisa mais linda esse porta-burex. De flamingo. É fofo, né? Não aguenta. Muito fofo. Aí aqui também tem adesivos. Essas coisas. Cheio que eu queria, gente. Lembra que outro dia eu ia aqui. Eu só tinha achado do pequenininho. Que tá bem ali, ó. Eu queria desse grande. Eu encontrei agora. Vou levar. Vou levar esse aqui outro. Eu achei ele bem fininho, pequeno, sabe? Aí eu achei esse aqui tá ótimo. Minha cozinha é tudo colorido, gente. Gente, isso é aquele padrão, né? Eu fui comprando aleatoriamente. Não tem coisa verde, rosa, vermelho, azul. De todas as cores. Aí eu nem ligo mais pra isso, ó. Mas ele é ótimo. Uma gracinha. Vou levar esse. Olha, gente. Forminha de fazer biscoitos. Ai, meu Deus. Que gracinha. As crianças gostam tanto. Melhor época, gente. É sério. Eu gosto do verão. Gosto aproveitar o verão. Mas essa época de fim de ano, a partir de outubro, que vem Halloween, aí vem Natal. A gente faz tanta coisa. É tão bom. Olha que legal isso aqui que eu encontrei, gente. Esse aqui, pesadinho, é do Cake Boss, do Bode Valaça, da marca dele. É um rolo que você passa na massa e fica toda desenhada assim, ó. Pra fazer bolo, sabe? Que demais. Nunca tinha visto isso aqui, gente. Só tem três. Mas essas coisas são interessantes. É aquele tipo de coisa que a gente encontra na Dallotri uma vez. Nunca mais. Essas coisas. Vê isso que eu não encontro uns troços aqui. que eu não encontro nunca mais. Sabe o que eu achei legal isso daqui? Por exemplo, igual eu faço com as crianças biscoitos, essas coisas. Dá pra fazer textura, sabe? Muito legal. Quando vai fazer alguma massa assim, ó. Faz a textura, tá bom. Olha o que eu achei aqui. Luva dessas assim, ó. De plástico. Na época dessa eu levei. Isso aqui é tão útil. Às vezes eu vou passar alguma coisa no cabelo, limpar alguma coisa. Aí vem cem luvas dessas de plástico assim, ó. Eu vou levar. Porque eu tenho lá em casa, mas tá acabando. Comprei faz muito tempo. Dura muito, né? Que vem cem. Dá pra usar cinquenta vezes. Colocando nas duas mãos, né? Então, esponja esses dias eu comprei aqui que tava precisando. Ah, outra coisa. Pra quem quer bombril, sabe bombril do Brasil? Gente, pode vir aqui na Dallotri e comprar esse troço aqui. Esse aqui tá até aberto. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Ele vem com sabão azul é igual o bombril do Brasil. Isso aqui limpa a panela. Vocês não tão entendendo. Vem dez ainda, ó. Perfeito. Eu comprei esses dias a melhor coisa. Eu já tinha comprado desse. Já tinha comprado essa branca. Eu já comprei todo esse aqui. Mas esse trem aqui, ó. Muito bom. Gostei muito. Vou levar um desse aqui, ó. de passar na casa. Ele já vem molhadinho. Um cheirinho tipo de limão. E aí você passa. Depois de varrer. Fica limpinho. Muito bom. Vou pegar o toalha. A última vez eu não peguei. Acho que tá acabando. Vem cá. Vou levar dois desse. Vou pegar o toalha. Ó, tá tendo rodinho. Muito tempo faltava. Todas umas coisas aqui estavam em falta. Eles tão repondo, né? Deve ser que tem muita coisa pra colocar. Vou levar uma caixinha desse mini móveis aqui, ó. Ele vem com chocolate. Tá vendo? E tem várias coisas aqui, ó. Tá vendo? Não tem aquele... Como é que é o nome? De milho? Tipo... Ai, gente. Como é que é o nome? Açúcar de milho. Ó. Zero gordo por gordo neutros. Não tem sabor artificial. Nem cor artificial. Enfim. Nem tem óleo de canola. Muito bom. Vou levar. Muito bom não, né? Mas as crianças gostam. Elas têm em casa, gente. Eu levo esses trens de vez em quando pra elas. A Chloe gosta de Oreo. Só que eu só compro assim, aleatoriamente também. E compro pequenininho. Porque senão, esses assim, ó. Nossa, a Chloe gosta de... Eu gosto de levar pra elas, quando eu venho aqui, um pacotinho dessas... Essas gominhas assim, ó. Levar um dedinho. Vários. Tem de marca conhecida, tem de marca não conhecida. Tem layers. Todos os tipos de layers. Batata ropa. Deixa eu ver se tem aqui. Eu queria... Eu queria... Acho que não vai ter. Eu queria uma Pringles. Sempre leva Pringles pra elas também, mas acho que não vai ter hoje. Achei a Pringles. Tem da pequenininha também, mas vou levar essa. Essa parte aqui é de shampoos e coisas pra cabelo. Tem acessórios aqui também. Daqui eu não vou levar nada. Um tempo desse eu achei aqui uma tinta. Não é essa. Essa aqui ela sai. Ela é tipo... Temporária. Tá vendo? Eu achei aqui uma tinta mesmo. Verde. Mas aquele verde tipo... Tipo pastel, sabe? Coisa mais linda. Eu levei, gente. E aí outro dia eu sonhei que eu tava pintando meu cabelo. Com verde e rosa. Até hoje eu toquei esse negócio na cabeça. Porque tinha ficado tão lindo. Um tom de rosa. Esse tom de rosa assim pra mais claro. E um tom de verde pra mais claro. Eu fiz mechas. Nossa, mas no sonho o cabelo tinha ficado lindo demais. Aí eu fiquei com vontade. Acordei até hoje e nem esqueci. Fiquei morrendo de vontade de pintar meu cabelo de colorido. Achei isso aqui bem legal. Gente, isso aqui é depois que você limpa o quarto do neném e da criança. Você espirra. E fica aquele cheirinho bom, sabe? Tipo Glade, mas tem cheirinho Baby. Achei bem bom. Tem vários aqui. Acho que eu vou levar um desse pra... Toda vez que eu limpar o cadastro, eu coloco um pouco. Bom, amores. Olha só. Minha voz tá abafada que eu tô de máscara, tá? Mas eu tô indo lá pra casa. Eu vou passar aqui as coisas ali no caixa. Chegando em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei. Quanto que deu. Lembrando que qualquer coisa é um dólar, tá bom? Tem coisas que é até menos de um dólar. Mas a maioria aqui, acho que tudo, talvez eu peguei aqui, é um dólar, tá? Então é isso. Amores, então eu cheguei lá na Dollar Tree. Aqui estão todas as coisinhas. Tá um barulhinho, gente, que as crianças estão brincando ali com umas bolinhas de sabão. Mas é o seguinte, eu peguei várias coisas que estão pra ali também. Já guardei algumas. E eu não peguei, na verdade, tanta coisa, tá vendo? Tá vendo, ó, foram 26 itens ao total. Se fosse no mercado, dá muito mais. Mas foram 26 itens. Ficou 1 dólar e 700 a taxa. E o final ficou em 27 dólares e 7 centavos por todas as coisinhas, tá bom? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que vocês adoram Dollar Tree. Por isso que eu trago toda semana. Porque toda semana eu acabo tendo que ir lá uma vez que seja. E aí eu gravo porque eu sei que vocês amam. Vocês sempre me pedem. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece. Deixe o likezinho, isso é muito importante eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E também não esquece de se inscrever no canal. É o mais importante pra você não perder nenhum conteúdo, ok? Beijo grande, fiquem com Deus. Se cuide e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!